Fala galera, voltamos aqui pra falar da TTC7, Tartaruga, foi um projeto que tá bombástico, pessoal, ó, fim da venda privada aí, se aproximando, corretora galera, com back-end já está pronta, hein, sexta-feira agora, vai começar as vendas na pré-venda Finance, uma top plataforma, dia 15 de abril, lançamento oficial aí da Exchange, bom, like neste vídeo, vocês viram que tem um caminhão de informações aqui pra vocês, se inscrevam no canal Gênesis, galera, e ativem o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo TTC7, você já receberá aí em seu celular uma notificação pra acompanhar tudo em primeira mão, lembrando, né, que todos os nossos conteúdos aqui é de caráter informativo, ok, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma. Galera, olhem só o Instagram bombando, alcançaram aí 8 mil seguidores, Twitter também está demais, tá, coloquei todos esses links na descrição, este é o site oficial, aqui é o grupo global, tá galera, TTC7, e eu vou mostrar pra vocês aqui também o grupo que nós estamos, ó, com 2.877 membros, quase 100 online aí no momento em que gravamos esse conteúdo, ó, o projeto TTC7 conta com CNPJs, que nós já falamos aqui pra vocês, e olhem só, dia 31 de março, tá, meio-dia e dois minutinhos aí, pré-venda oficial na finance pré-venda, olha só, e aqui tá o link, tá, galera, dia 2 de junho é o lançamento do token lá na Pancake, 7 de setembro aí vai ser o lançamento lá na Dex Trade, galera, que está entre as 30 maiores do mundo, deixa eu mostrar aqui o site da plataforma Finance pra vocês, ó, Tartaruga Coin já está aqui, tá, pessoal, não tem segredo pra fazer os manuseios, basta você conectar a carteira aqui, ó, e aí você vai colocando aqui, ó, a quantidade que você deseja obter, né, a pré-venda finance, que é uma plataforma aí muito transparente e vem fazendo aí um grande sucesso em lançamento de tokens, tá, aí está a contagem regressiva aqui, ó, para o início, né, da pré-venda na plataforma pré-venda finance do TTC7, galera, como eu falei pra vocês, já deixei lá pro site oficial, o que que acontece? Esse projeto, ele conta, né, com a estrutura de uma pousada, uma bela de uma estrutura física, onde eles vão aceitar, né, o token como meio de pagamento, e aí cada estadia que for entrando lá na pousada, eles têm uma porcentagem, né, para queima do token no gráfico, galera, é isso mesmo, tá, e sendo pagamento em tokens, aí o valor da porcentagem aumenta ainda mais, tá, e 100% em tokens serão aceitos como meio de pagamento lá na pousada, e já tem mais de 20 estabelecimentos também aí que aceitam, então é um pilar muito forte de sustentação que tem esse token, tem a Giredex IEX, né, que é uma exchange que eu já falei pra vocês aqui, que o próprio Dev, né, passou pra gente aí, e está em fase de finalização, né, a questão aí da exchange, da exchange, o back-end já está pronto, e sexta-feira agora, né, falei pra vocês, vai começar as vendas lá, e dia 15 de abril, né, só pra fechar o assunto aí da exchange, é o lançamento oficial dessa exchange, galera, top demais é a Giredex IEX, né, a primeira corretora aí regulamentada no Nordeste, tá, dia 15 do quadro, então grande lançamento, 70% dos lucros também, né, vai ser direcionado para o token TTC, sendo 30% burn e 40% suporte da moeda, e tem a incrível plataforma de ativos digitais também, né, galera, que comporta aí até oito redes, aonde também 70% vão ser destinado para o token, olha só que bacana, então o projeto está dando o que falar, as vendas privadas, né, estão sendo sucesso total, deixa eu voltar aqui pra você acompanhar novamente, ó, então dia 31 de março agora, né, pré-venda oficial sexta-feira na Finance pré-venda aí, que é aquela incrível plataforma, e o lançamento se aproximando, tá, ó, venda privada até dia 31 de março aí ao meio-dia, então quem quiser se antecipar, né, lembrando, claro, né, que todo o nosso conteúdo aqui do canal Gênios é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma, nós estamos aqui trazendo informações, não é, para quem está conectado e ligado aí neste oceano incrível de criptoativos, olha, eles sempre estão fazendo AMAS, né, projeto bem transparente, galera, aproveitem, olhem acima aí, nós estamos em muitos grupos no Telegram, pesquisando, analisando, para trazer aqui informações para vocês de altíssima relevância, tá, eu vou ficando por aqui, lembrando mais uma vez, são informações e não recomendações, grande abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo TTC7, aqui no canal Gênios, galera, valeu!